A epidemia do coronavírus, ela me parece uma questão de tempo. O mundo todo se preocupa com o vírus que nos atormenta e no Brasil estimulam oficialmente a concentração popular no próximo domingo. Não é brincadeira, é importante que todos nós tenhamos a consciência e o parlamento terá a consciência à altura do tamanho da sua responsabilidade. No sábado, na hora do almoço, o presidente Davi me liga no Viva Voz com o presidente Rodrigo Maia, perguntando, Bandeira, vocês têm alguma solução para a deliberação remota? Não tinha, né? Tinha que fazer uma primeira reunião. Mas eu disse, olha, presidente, nós não temos, temos nenhum protótipo ainda, mas temos uma ideia que seria assim, assim, pensado, o senador tira foto, recebe uma senha, recebe um código a mais pelo celular e acho que é seguro, sim. E aí, então, ele disse, pô, então, agora eu priorizo esse projeto que eu acho que vai acontecer. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, testou positivo para o novo coronavírus. Na hora que ele testa positivo, automaticamente eu entro em quarentena. Eu não podia arriscar minha equipe, eu podia ter sido contaminado na segunda anterior. Então, eu venho para casa e piloto essas três... Três frentes, na verdade, uma frente com a área de comunicação, como transmitir, manter o Senado, como garantir que o povo avisa a sessão, uma área com o pessoal de TI, para permitir a segurança do voto e a própria solução de computadores, e uma área com o pessoal da legislativa, né, que tinha que... da Secretaria Geral da Mesa, né, que tinha que preparar para votar desse jeito. Essa sessão está tendo esse caráter, ao mesmo tempo histórico, mas também experimental. Eu peço, mais uma vez, a compreensão e a ajuda de todos que estamos numa situação extremamente excepcional. Alguns não conseguiram se conectar, mas, ainda assim, o Senado garantiu que eles falassem por um 0800. E no telefone convencional, ele ligava para o 0800 e entravam na sessão. A senadora Cátia abriu, por exemplo. Eu estou parada na estrada, num posto, à beira de um posto de gasolina, indo de Brasília para Palmas de Carro, para evitar o contágio. Quero esclarecer que o presidente da República tem um limite de gastos. E nós estamos dando a ele uma carta branca para que ele possa gastar a mais na cura da doença, na prevenção e também dando liberdade para combater a fome, combater o desemprego nesse momento terrível. Hoje, pela primeira vez, os senadores vão usar um aplicativo para votar à distância. Na sessão de hoje, além da ferramenta de videoconferência, Vossa Excelência utilizarão, no momento da votação, nova ferramenta, o sistema de deliberação remota SDR, desenvolvido pelo Senado Federal em apenas oito dias corridos. Aqui é o local onde eu participo, onde eu acompanho as sessões. Na verdade, aqui é o quarto do meu filho. D, confirmo, né? E aí, então, voto registrado com sucesso. O Senado Federal foi o primeiro parlamento do mundo, repito, o Senado da República foi o primeiro parlamento do mundo a realizar deliberações 100% remotas, seguras e com transparência. Em tempos de tamanha gravidade, que bom que tivemos o parlamento funcionando, debatendo, fiscalizando e, assim, ajudando o país a enfrentar esse momento tão difícil, tão triste e tão desafiador.